Você já deve ter visto aí em algum lugar na sua vida a placa do Proibido a entrada de Caio Castros e pessoas muito bonitas Com certeza É, se você não viu, eu tenho uma notícia ruim pra te dar Mas eu já vi e não me deixaram entrar nesse local Por quê? Pessoas muito bonitas, é o Caio Com certeza você esqueceu de falar que você tava sem camisa, descalço e com algum outro animal, né? Coisa que qualquer estabelecimento não aceita Tudo bem que eu não tô na minha melhor fase aqui agora pra falar esse tipo de coisa, porque... Carinha dele É o meu melhor momento, mas bota esse áudio aqui nos três vídeos passados, entendeu? Abre o vídeo da semana passada e bota esse meu áudio falando e interprete ali, tá? Vai crescer de novo, você que tá me zoando porque eu estou calvo de barba É porque eu tive que fazer uma cirurgia Esse cara me tirou Ele tá tentando fazer com que vocês fiquem com pena Claramente agora a gente tá com pena, né? Porque a pessoa pra apelar pra esse tipo de situação é porque... É sobre isso que vai ser o vídeo aqui de hoje Se tem placa, tem história, afinal... Eu achei que por um momento ia ser vídeo sobre barba, né? Poderia ser também Ficou mais tempo falando sobre só a barba do que sobre a placa Tô esperando o patrocínio da Automático pra fazer um vídeo de barba aí pra vocês, tá? Até lá a gente fica só nessa daqui A primeira plaquinha, que não é bem uma placa, né, Isabela? Aqui a gente vai testar o seu nível de TDAH Porque você poderia muito bem olhar pra placa de fiscalização eletrônica ali em cima Não é ela Eu reparo em todos os detalhes aqui Mulheres, eu sou desses caras, assim, que tu me quisera Reparo nas nuances, na beleza das mulheres Sorriso Todos os detalhes, sorriso no caráter Na bunda Aí o cara botou assim, Isabela, no carrinho dele ali Hoje, a Niver Buzini é meu ossário Me para dar bens Eu não entendi Mas em qual lugar que era pra gente ler? Isso daqui é mangá, por acaso? Pra gente ficar lendo de trás pra frente? Não, Isabela, ele recortou em quadradinho Hoje é meu Mano, quem que escreve desse jeito? Pelo amor de Deus Ou nem em mangá japonês, coisa de otaku, vudido Vou ver uns bagulho desse, da direita pra esquerda Eu não sabia que tinha que fazer Nem pra ficar lendo plaquinha de aniversário de carro É que esse me dá parabéns tá estranho de todos os anos Me para dar bens Me dá parabéns Me para dar Não, me dá Bom, eu teria com certeza buzinado pra você Porque apesar da mensagem estar em código morse Eu teria conseguido entender Porque a minha mente é muito avançada, tá? Sim, com certeza isso daqui, gente Não funciona com burro Sim Isso daqui é pra separar o joio do trigo, claramente Se você não consegue entender uma mensagem de parabéns Obviamente você não é bom o suficiente pra dar É, dar Para dar bens pra ele Deixando bem claro que pra mim Não tem esse negócio de bom o suficiente pra dar não Isso aqui Bom, mal, roubo O importante é estar distribuindo A próxima plaquinha aqui, Isabela É o seguinte Use a outra porta O pato vai atacar se você for por essa E aí tem o pato ali de guarda, tá ligado? Ah, que fofo Eu fico imaginando quantas pessoas foram atacadas pelo pato Pra poder fazer essa plaquinha Porque assim, ó Uma pessoa, você acha que foi o quê? Coincidência Tudo bem Duas pessoas, você fala Ah, às vezes estava usando alguma coisa Mexeu com o pato Exato Estava usando alguma coisa que o pato não gosta Algum perfume forte Três pessoas e você já fica Mano, talvez o pato seja o problema Pior que ele tá ali de guarda mesmo, tá ligado? O pato tá ali Você que não ouse pisar no meu terreno, tá? O legal é que tem uma foto de um pato com uma arma Tipo assim, mano Não paga A outra plaquinha aqui, Isabela Que tem muita história pra contar É essa daqui Que colocaram ali Estimado cliente As tatuagens se param Não, mano Onde nem Aqui a gente não aceita xerecard, né? Cupid Mano Pô, na moral Por um momento Eu queria ter entendido errado a placa Porque quando eu vi a imagem ali Você achou que tava querendo dizer alguma coisa Que você que tava com a mente confundida Exato, eu fiquei esperando uma segunda interpretação pra imagem Mas não tem Primeiramente Eu queria destacar um ponto aqui Isso fala muito do tatuador Tatuador, por que essa posição em específico? Pô, e o tatuador Você aí que tá recusando esse bagulho aí Vacilão, você viu Na moral, mano Pô, como é que eu vou pagar minha tatuagem agora? Por isso que você ia fazer tatuagem Mas cinco vezes por mês Por mês Cinco vezes por madrugada Voltava sem andar direito, era isso? Que isso, cara Não, não Não vai se mudar, porra Na mesma vertente da placa do tatuador Elizabeth, ela resolveu botar essa daqui Num local Inusitado Inusitado, eu diria ali Inabitado, talvez, por seres humanos Uma matinha Mas vou jogar uma curiosidade aqui Na mesma posição ainda Na mesma posição Eu percebi isso Talvez tenha sido até o tatuador que botou O tatuador tá tipo Não, nem no meu estúdio E nem na rua, galera Não vai rolar Foi ele que botou ali Porque tá na mesma poção Tem alguma coisa sendo dita aí E a gente não tá conseguindo pegar, tá? Cara, esses dias eu vi um vídeo muito bom No Instagram Não, peraí, peraí Que vídeo? Calma, deixa eu ver Não, calma aí Não, calma aí Pelo amor de Deus Esses dias eu vi um vídeo muito bom no Instagram Não era exatamente no meio do mato, ali, Isabela Mas era um cara que tava com uma mina na bicicleta, assim E aí eles estavam indo pra uma obra Tinha uma câmera, sabe? E aí eles descem da bicicleta E vão visitar a obra ali Porque, obviamente, eles estavam vendo É, são engenheiros, com certeza Como é que estava o andamento da obra na casa deles Fazendo controle de qualidade E essa plaquinha aqui me lembrou isso aqui Se o dono da obra tivesse colocado lá Proibido engenheiros Ah Proibido visitas técnicas Sem o acompanhamento do dono Aí você não vai Ia ficar estranho, né? Às vezes o dono queria acompanhar É verdade Às vezes o dono até deixa Mas ele quer estar presente Tem que cumprir ali o mínimo de requisito Exato A plaquinha aqui tá falando assim, Isabela Expressamente proibido Subir em cima das mesas Dar tiros E eu gosto que tem uma arma ali já Pra especificar que tipo de tiro é também Eu falei a placa errada aqui Eu li errado Eu vou repetir aqui o que que tá dizendo a placa, tá? Expressamente proibido Subir em cima das mesas Leonardo E dar tiros Leonardo Pra mim não ganhou, porra Bora Vai se fuder, cara Colocar uma placa ali, Isabela De contratação, né? As pessoas estão buscando novos funcionários ali E a placa está dizendo o seguinte Oferta Estamos contratando pessoas felizes Ah, mas aí não vai contratar ninguém, né? Essa sociedade aqui líquida Sociedade de Balma Onde as pessoas estão distantes Uma das outras E realmente se questionam se a felicidade existe ou não Será que... Nossa, eu não sabia que eu tinha entrado no vídeo do... Onde é? Porra, mano Não, eu quis aqui realmente lacrar pra cima do lugar Que estão contratando pessoas felizes Pague o meu tratamento psicológico Que eu fico feliz também, porra Eu achei meio vacilo esse bagulho aí De segregar pessoas felizes e tristes, tá? Todo mundo sabe que hoje em dia Não existe mais gente feliz Tá todo mundo triste Porque o TikTok... Banir o live de NPC, mano Eu não ia precisar de contratação Se o TikTok não tivesse feito uma patifaria dessa, tá? Eu ia estar lá fazendo Miau, miau, miau Obrigado pelo milho Hum, café Obrigado pelo milho É... Hum... Obrigado pelo minoxidil Ah... Seu cabelo vai crescer também Ah... A calvície não vai te afetar Não A sua barba vai crescer também Vai crescer também A sua também tá precisando Você não está calvo É apenas uma fase Gostei desse negócio aqui Eu vi que você leva jeito, tá? Só pra constar Aqui fica a dica Se as pessoas que trabalham na sua empresa estão tristes Que tal aumentar o salário delas? Talvez elas fiquem mais felizes Exatamente Fica aí a dica pra você aí, tá? O cara tava numa festinha aqui, Isabela Caraval, sei lá o que que era E ele botou uma plaquinha escrita assim, ó Se quer me beijar Avisa Eu sou lerdo, tá? Ah, essa combina com o Léo Eu gostei dessa tendência dessa plaquinha Que facilmente eu usaria ela Inclusive fica aí a dica aí pra Charlize Theron Se estiver me assistindo aí Megan Fox Megan Fox Megan Fox, é Courtney Fox Courtney Fox Se quiser me beijar Avisa que eu sou lerdo, tá? Esse negócio aí de ficar curtindo minhas fotos no Instagram Ficar comentando com foguinho É, pô Isso aí eu não entendo, cara Pelo amor... Inclusive, o que que significa isso, gente? Comentar com foguinho? Comentar com fire Você tá bilíngue hoje, né, mano? É porque a Charlize Theron Entendi A pessoa numa loja colocou uma placa escrito o seguinte, Isabela Por que a tendente está sendo simpática com você? Quais são os motivos, tá? Gosto, gosto Vamos lá, tem duas opções A primeira opção é Ela está incontrolavelmente atraída por você Claramente Não entendi isso daí E a segunda opção que está marcada, tá? De preto ali ainda Ou seja, a que você analisou como correta Esse é literalmente o trabalho dela Seu imbecil Ele foi passivo-agressivo ainda, né? Não, não, não Claramente ela tá dando em cima de você, cara Entendi também o amigo que botou essa plaquinha aqui Que papinha é esse? Quer dizer, então, que todas as vezes que eu vou numa loja E a atendente fica sorrindo pra mim Ela só tá querendo fazer com que eu compre as coisas na loja? Não, não é isso É que você é lindo Elas não resistem Fica tranquilo, tá bom? Ela tava dando em cima de você, Leonardo Ela perguntou até o tamanho que você usa Calma, fica calma Ela tava assim, ela tava Numa loja aqui, Isabela De alimentação, a padaria Colocaram a seguinte plaquinha escrita assim Verificar o saldo do cartão antes de comer, tá? Ah, velho Eu não acredito que não dá mais pra aplicar esse golpe Você já aplicou esse golpe? Eu espero que eu ia menos de você, né? Já quase apliquei pra fazer as unhas Mas aí eu descobri que Quando eu falei que eu não tinha internet pra fazer o Pixa A mulher disse Pode pegar a internet daqui mesmo Aí eu tive que parar Eu nunca teria coragem de aplicar um golpe desse Porque esse é um dos meus maiores medos, velho Sair pra comprar alguma coisa E não ter saldo no cartão Passar o cartão E ali ficar nesse dilema ali, entendeu? Eu ter que lavar a louça Eu ter que fazer trabalhos Pra pessoa ali Pra poder pagar E o tatuador nem aceita o tipo de pagamento que eu quero Não mais Não mais Eu não sei o que eu faria numa situação dessa, não Mas Eu também nunca passei pra uma situação dessa Já mentira, já passei sim Uma vez Fui no mercado Fiz a compra Tava perto da hora de fechar E eu vi que eu levei o cartão errado Aí eu tive que ligar pro Léo Ele não atende o celular Liguei pros meus sogros E eles foram lá levar o cartão certo pra mim Há muito tempo atrás, tá? A gente riu bastante Quis terminar com o Léo Porque não atende a merda do celular Mas ficou tudo bem no final Cartão de crédito é sempre uma adrenalina, tá? Ou você não tem saldo Ou você esquece Ou você passa por uma situação inversa dessa Que é você vai comprar alguma coisa que é muito barata E você fica com vergonha de passar o cartão de crédito De débito De sei lá o que for Como é que eu vou pagar 50 centavos o cartão? Você tocou em algo que é muito pertinente às mulheres, tá? Sim, acho que ele serou As mulheres têm uma matemática específica E na matemática das mulheres Tá lá escrito o seguinte Se você paga algo em dinheiro É como se você não tivesse gasto dinheiro Porque o dinheiro em espécie Ele não conta Então se você tá comprando algo de 50 reais E você pagou com dinheiro em espécie Ele não conta Só conta o que você passa no cartão Esse é o segundo mandamento, né? O quê? Ah, sim O primeiro é qual mesmo? O Léo é muito lindo Tem que aproveitar pra dar em cima do Léo Quando estiver atendendo ele Tá com a autoestima Lá em cima Pra quem tá com a barba desse estilo Fazer vídeo de máscara agora Colocaram uma plaquinha ali do lado do interfone De um prédio Provavelmente, né, Isabela? É escrito assim, ó Atenção! As putas Atendem no apartamento 301 Por favor, não incomodar os outros apartamentos Mas eu achei fofo isso daqui Ele tá ajudando o comércio local ali O empreendedorismo Exatamente Isso daqui, amor É assim que se faz marketing, tá? Aqui a gente já teve o quê? A nossa beissolinha amada Que o Leonardo Inclusive, Léo Eu vi você curtindo o vídeo dela Eu curto todo Eu vi você curtindo o vídeo dela Eu fiquei rindo sozinha Falando assim Olha o Leonardo Além de seguir Ele ainda tá curtindo todos os vídeos de putaria dela Ela falando como recebe os vizinhos em casa Tu viu? Inclusive Às vezes daqui É marketing até dela Porque ela que gosta de fazer esse marketing mais antigo Tu sabe? Eu nem que vídeo é esse Você curtiu o vídeo? Eu nem sei que vídeo é esse É um vídeo que ela fala assim Ai, como recebo o pessoal aqui em casa O pessoal vai lá tocar a porta Aí ela levanta o dedo assim Cospe no dedo da pessoa Vai chufa Eu não curti isso aí não Mano, tá curtido Eu nem vi esse vídeo Será que foi eu que curti? Na sua conta? Cara, muito provavelmente foi você, mano Eu nem sei que vídeo é esse, velho Ai, eu acho que foi eu mesmo Caraca Nossa, que bonita, mano Eu acho que foi eu Eu acho que foi eu Porque eu lembro de curtir algum vídeo dela na sua conta E aí eu penso assim E o povo vai ver Vai achar que é o Léo que tá curtindo Nossa, que menina podre, velho Meu Deus, mano Eu nem sei que vídeo é esse, velho Eu só achei vacilo dessa plaquinha aqui Porque ele não colocou o endereço completo, né? É Mas como é que eu vou saber? Eu sei o apartamento 301, mas qual? O bloco Cadê o bloco? Pô, tem muitos apartamentos 301 no mundo aí, né, velho? Pelo amor de Deus Isabela, colocaram ali um recado, Isabela No espelho, né? De algum local ali Provavelmente que tá escrito assim Proibido lavar O C na pia Ah, não, gente E aí eu te pergunto Se tem placa, tem história É dizer então que alguém já lavou E se tem história A gente tem certeza que não foi só uma Ou se foi uma história só disso Com certeza foi uma história muito marcante Marcante Como é que se lava um na pia, cara? Eu posso te ensinar Vou pegar um tutorial aqui Pega um sabonetinho Às vezes vem sabonete Mas como é que você vai enxaguar, velho? Não, você senta no... Nossa, você tá sabendo muito, cara Tá sabendo muito Tá sabendo muito, velho Pelo amor de você, cara Pra você, mano Aí achamos o culpado aí, ó Você que tiver... Não, meu amigo Assistindo aí Colocou esse recado no espelho aí Da sua faculdade Do bar, de algum lugar aí, ó Vai se cuder, Leonardo Isabela, o Mickey e a Mickey A Minnie? A Minnie, esqueci o nome dela Eu percebi Tavam sentadinhos ali Adivinando o Burger King, né, Isabela? Que fofo E aí tinha uma plaquinha assim Nas costas deles Escrito assim, ó Respeite nosso trabalho Não bata nos personagens Nossa, velho Que esculacho Não, mas daqui eu vou defender A galera que bate Às vezes acha que é De brinquedo E aí, sei lá Coisa de gente que não tem noção Quer ficar tocando o tempo inteiro? Ai, quer ficar te tocando Quer ficar em contato É gente carente, tá? Você que tá fazendo isso aí Carente 100% Essa foto passou uma melancolia, né, cara? Foi só tristeza É então Um clima meio fúnebre, cinza Coitado do Mickey e da Mickey, mano Mano, e qual o trabalho deles ali Ficar sentado fazendo o que, será? Agora eu tô meio curioso O Mickey e a Mickey descansa também, né? Não era você que tava defendendo A felicidade do trabalhador? Agora você já tá sendo hipócrita aí agora Não pode nem sentar mais Não, eu defendo aqui O avante camarada A gente tá vendo, ó Se a gente se unisse Se os trabalhadores se unissem Não precisariam ficar apanhando Fica aí com esse papinho dela E agora as moças aí do apartamento 301 Vocês viram o que a Isabela falou, né? Não pode sentar mais Mais uma da série das plaquinhas dos banheiros, Isabela Tem outra aqui escrita assim, ó Por favor, não fazer amor em cima da pia do banheiro Grande risco de acidente Nossa, mas meu amigo, deixa eu te falar uma coisa Assim, se o pessoal tá fazendo em cima da pia Pode fazer mais nada também na pia Não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada Não, não pode lavar o pãozinho Não pode fazer nada Outra coisa, essa pia aí, realmente O jeito que tá a pia aqui, ó, é esquisito O que é isso aí? É um registro, porra Pô, meu Deus, é uma pia, cara Cara, eu me pergunto quem foram os cabaços Que foram fazer o teste ali na pia Quebrou o bagulho em cima deles E teve que ligar pra recepção falando Oi, então Do nada E ainda tiveram que pagar a pia, cara Eu acho, né? Às vezes processaram o local E ganharam dinheiro ainda Nossa, você tá muito fanfiqueiro Tá sabendo demais Você deu o tutorial de como lavar na pia lá Eu tô dando o tutorial de como ganhar dinheiro dos trouxas Dos trabalhadores A Isabela colocaram na plaquinha escrito assim, ó Passarinhos Venham comer Ah, velho Ai, os passarinhos agradecem, mano Passarinhos letrados, tá? Alfabetizado Caram todos muito gatos Mano, os passarinhos estão tipo assim Ô, ainda bem que avisaram, né, mano? Não aguentava mais chegar lá E ter que ficar procurando onde fica a comida Coitado dos passarinhos, né, velho? Não pode nem ser analfabeto mais agora, né? Tem esses problemas aí Não achei nem inclusive essa placa Esse vídeo aqui tá muito elitista, na verdade Nossa, exato Não achei nada inclusive Então quer dizer que os passarinhos que não souberem ler Não vai comer? A Isabela, uma vizinha colocou um recado Para o outro vizinho E tinha dito assim, ó Vizinho, quando for ter relação sexual Não grite Nossa, que vergonha Respeite-me Não faça essa delícia a mesma Isso aqui, na verdade, foi um pedido de convite, né? Não foi nenhum pedido de ajuda Foi um pedido de convite Por exemplo Vizinha, por favor Quando for fazer essa delícia Me chama Foi, foi um convite Tô com inveja Quando for pra obra analisar lá junto com o dinheiro Me leva junto Quando for fazer em cima da pia A minha tá liberada É quase aquela música do Raça Negra, né? Me leva junto com você Me leva Eu quis fazer Toda música que a gente fala nesse canal A gente fala que é do Raça Negra Em caso de incêndio, Isabela Saia do prédio Antes de postar nas redes sociais Nossa Não, esse daqui foi uma crítica, Léo Esse daqui foi pra esse vídeo lacrar Foi pra gente lacrar aqui Na verdade, esse aqui teve endereço, essa placa Teve Foi pra alguém específico, tá? Com certeza Daqui, se a carapuça serviu o vest Não, não, não Esse daqui foi pra um CPF específico E daqui, com certeza, no grupo do condomínio O pessoal ficou falando mal dessa pessoa Com toda certeza Eu achei vacilo essa placa aqui Porque e se a pessoa postou nas redes sociais Pra avisar o resto do prédio? Léo, deixa eu te falar O prédio tem grupo É você que tá falando Você mora em prédio, por acaso? Não, mas eu até conheço gente que mora Isso aqui não é só porque você mora na casa dos pais Com 30 anos que todo mundo mora, mano Você mora junto comigo, você sabe Pior ainda pra você, né? É, sim, mas eu tô falando de você aqui, né? Ah, entendi É tão derrotado que é, ó Me trouxe pra morar junto Dois derrotados, pior ainda Se a Charlize Theron quiser Coitada Pode vir morar aqui também Eu espero que você tenha entendido aqui Que muitas dessas placas Elas contam uma história pra gente Quase como uma canção de Linar E serve ali pra você exercitar a sua imaginação Do que aconteceu ali, né? E se você acha que isso não é o suficiente Pra satisfazer a sua imaginação fértil A gente tem uma outra série de vídeos aqui Por exemplo Pessoas que colocaram a vírgula no lugar errado E mudar completamente o contexto Que elas estavam querendo dizer Vai lá dar uma olhada nesse vídeo aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Nossa, batom não, menina Dizem algumas coisas mas